Vocês lembram daquele vídeo da Solange, irmã da Beyoncé, macetando o Jay-Z no elevador, que vira... Espançando ele, não é? Dito isso, esse vídeo rendeu essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é lendária, gente. Pô, essa foto é surreal de boa. Tipo assim, tu consegue tirar das três pessoas envolvidas, né? Tipo assim, é uma leitura diferente. Cinema. A irmã no puro ódio, a Beyoncé querendo dar aquela risadela no que acabou de acontecer. Pô, e o Jay-Z com a cara de gol contra, perfeito. Niki Minaj expõe Jay-Z e Diddy. A Barbies versus os Carter. Vamos ver. Niki Minaj está mantendo o seu chão no neco do Jay-Z e a Roc Nation. Ela não está jogando. Eles têm que manter a conversa sobre mim para que ninguém se perguntem sobre essas atividades contra o BFF. Ui! Ela está falando sobre Diddy agora. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Nath. Mais um dia, mais um vídeo da Trindade do Mal. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar da treta da Niki Minaj com o Jay-Z. O que está acontecendo? Ele roubou o que ele prometeu para ela quando ela assinou com o Tidal, o seu streaming de música. Ela colocou o nome do Tidal, né? Dando a entender e reforçando mais ainda que o próximo a cair vai ser o Jay-Z. Vamos falar também a conta Zanda. O Jay-Z parece que ligou e não tem muito tempo para vários escritórios de advocacia para se proteger, para falar de discórcio. Afinal de contas, o Jay-Cole e a Inês Brasil estavam certos o tempo todo? She knows! Vamos falar com vocês tudo o que está acontecendo nesse mundinho da Inês Brasil. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar aí com as pessoas. Agora a gente tem novas metas. É, porque a Ju já chega em 400k. É, chegamos em 300k, já estamos em 310. Não sei quanto a gente vai estar na hora que a gente colocar esse vídeo. Mas muito obrigada por vocês que chegaram aqui. Muitas pessoas estão nos conhecendo agora. Sejam bem-vindos. O canal tem uma pletora de vídeos para vocês assistirem. Vai maratonar. Cara, não vou nem ler em voz alta esse comentário. Mais fofocas sempre para vocês. E lembrando que esse canal não é só sobre a Trindade do Mal. A gente sabe cultura pop no geral. Então fica, a água quentinha, vem nadar com a gente. É bom demais. A gente é legal, a gente jura. Juro! Uma maluquinha, outra mais caladinha. Mas a gente jura que... Aí o nosso coração é bom, entendeu? A gente é maneira. Então, vamos lá. Segue a gente nas redes sociais para a gente ter esse contato mais próximo também. E vamos explicar para vocês o que está acontecendo. Bom, gente, a relação do Jay-Z com a Nicki Minaj já vem de muito tempo atrás. Porque assim, gente, a Nicki começou a estourar ali na cena do rap no final dos anos 2000. Com suas mixtapes, principalmente. E o Jay-Z, ele é um cara que desde os anos 90, porque você é um cara que é só sobre o dinheiro, ele está ligado ali nos talentos que estão surgindo, nos nomes que ele pode ou apadrinhar, ou assinar na Roc Nation. Não só, pelo menos, estar ali e ter uma relação maneira com aquela pessoa. Que eu acho que a galera, tipo assim, se confunde muito. É tipo, nossa, Didi, Jay-Z, whatever. Esses magnatas da música. Se eles são as pessoas que descobrem. Não necessariamente. Às vezes, essas pessoas são descobertas por outras pessoas que são os agentes e tal. A galera fala muito do Jay-Z e do Usher. Só para explicar uma coisa aqui, tipo... O Usher não foi quem descobriu o Jay-Z. Realmente foi o Scooter Braun que assinou e tal. Mas esse povo que já veio antes, que é grande, eles apadrinham. Eles meio que, tipo, ajudam na produção de música e tal. Então, não. Não, não foi o Jay-Z que assinou a Nicki. Ela veio, obviamente, do Young Money. Quem assinou e descobriu ela foi o Lil Wayne. Só que o Jay-Z está sempre ali, né? Essa galera, eles são abutres do pop, né? Exato. Está sempre ali. Então, obviamente, que... Cara, eu já falhei várias vezes. Eu nem condenei nem o Puff Daddy. Dito isso, cara, o dedo do Jay-Z, nessas paradas, assim, tipo, que lançou um rapper ou algum cantor ou sei lá... Mano, é bizarro, mano. O maluco é muito bom nisso, mano. O maluco é muito bom nisso, tá ligado? Mano, tem noção? Que eu acho que você nunca para pra pensar nisso? Que o Jay-Z, ele está na música Crazy in Love da Beyoncé e na Umbrella da Rihanna. Para pra pensar nessa informação por 30 segundos, mano. Ué, surreal, rapaziada. Caralho, viado. É muito doido, mano. O maluco é bom. E na Alicia Keys também, né? Na 01 da Alicia Keys. A Nicki Minaj chegou estourando. O Jay-Z era um cara que estava sempre ali, tipo, a Nicki Minaj já falou algumas vezes sobre ele ser uma das suas grandes inspirações. Não, sou o Ye. A Jay-Z feminina, no sentido de que ela vai deixar na música. Até porque quando o Pac e Big foram brutalmente assassinados aos 25 anos... Calma, Nath. Calma, Nath. Calma, Nath. Calma, Nath. Nath. Não, o Nicki, a nossa Nicki, é de lá. Então, obviamente, ela devia nutrir um carinho muito especial para o Jay-Z, como todo novaiorquino. O Nicki morreu, o Tupac morreu, e depois, havia a luta entre quem era o rapper topo agora. Nas e Jay-Z. E depois, a próxima coisa que você sabe, Nas tem um deslizamento nervoso, e ele está saindo do jogo e viu o Jay-Z. Calma! Calma! Dito isso, esse vídeo rendeu essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é lendária, gente. Certeza que tem gente aí que nunca viu. Logo após essa cena, essa foto, assim, não quero eu, né, fazer qualquer leitura fora do normal, mas acredito que você, na sua casa, pode tirar essas próprias conclusões. Porra, essa foto é surreal de boa, né? Dá o zoom? Essa foto é absurda, gente. Essa foto é gigante. Essa foto é gigantesca. Tipo assim, tu consegue tirar das três pessoas envolvidas, né? Tipo assim, é uma leitura diferente. Cinema. Nada menos que cinema. A irmã no puro ódio, a Beyoncé querendo dar aquela risadela do que acabou de acontecer. Pô, e o Jay-Z com a cara de gol contra, perfeito. Que é após esse momento aqui, ó. Se você nunca viu esse vídeo, absurdo. Ele simplesmente toma um couro com coça dentro do elevador da irmã da Beyoncé, né? Quem é a Solange? É a irmã da Beyoncé. Tá acertando o Jay-Z no elevador, que viralizou... Especando ele no Met Gala. Especando ele no Met Gala por causa de traições e coisas do tipo. Quando tudo isso aconteceu, a Beyoncé convidou a Nicki Minaj pra fazer um remix da música Flawless, que ela fala, gente, quando tem um bilhão de dólares no elevador, as coisas ficam loucas, entendeu? Ou seja, muito interessante. A Nicki tá na faixa onde a Beyoncé, tipo assim, endereça uma das maiores polêmicas envolvendo o nome da sua família. Tipo, treta na família Carter, Jay-Z apanhando a cunhada. E o Jay-Z até chegou a dizer que, tipo assim, tem entrevistas dele falando que, tipo, ele lutou pelo casamento e eles escolheram todos por causa dos filhos. Por causa dos filhos e revertendo as expectativas para famílias pretas, que, tipo, os pais abandonam. Nós, nós escolhemos a lutar pelo nosso amor, pela nossa família, para dar aos nossos filhos um resultado diferente. Você vê... Você sabe, para romper esse ciclo. Para os homens e mulheres, você sabe, para ver um resultado diferente. Caralho, o cara tem que ter muita coragem. Sério mesmo, mano. O cara tem que ter muita coragem para falar uma merda dessa. Tipo assim, porque beleza, tá ligado? Faz sentido, mas, tipo assim, depois dele fazer múltiplas sacanagens com a Beyoncé, ele falar um bagulho desse na televisão, ele tem que ter... Tipo assim, eu não sei nem o que falar, tá ligado? Não sei se tu ser, né? Caralho, tem que ser canalha. Desculpa, Jay-Z. Sério mesmo, mano. Tipo assim, tá ligado? Não vou nem falar, não vou nem parafrasear, não. Vou deixar, galera. Se você me trair, o resultado diferente para a nossa família que eu vou dar é, de vez o pai abandonar, meus filhos vão ser orfãos, porque eu vou te passar. Meu amigos, terminou. Cara, sério mesmo, mano. E sabe o que me pega, mano, nesse assunto? Eu já falei isso várias vezes, eu não sei como falar isso sem desrespeitar a Beyoncé. Desculpa, tá ligado? Ela é adulta, ela faz o que ela quiser, não cabe a mim também. Mas, pô, aí vai lá e manda, e faz diz, e manda shade, ah, um bilhão no elevador, aí faz show, aí faz álbum, aí o maluco faz várias meninas atrás da outra, tá ligado? Tipo, eu não sei como falar, ah, Jota, mas a vida é dela, você não é só o lugar de fala, cala a boca. Não, beleza. Tem razão. Porra, cara. Pô, no mundo que todas as especulações, essas histórias que a gente está vendo, não existe. Tipo, ali, a traição dele com o Dash, lá quando ele roubou a gravadora, a Lia, tudo, tudo. Nada disso existe. Pô, porra, tipo assim. E aí foi até uma parada que o Alan falou. Pô, ela foi lá e perdoou, mas mesmo assim lucrou em cima? É tipo pagodeiro fazendo pagode com música de traição, com música de nunca vou te esquecer? É tipo isso? Assim, perdoou realmente que é pela família, mas ainda assim mandou um shade na música? Qual é a parada? É normal, né? Isso na música. É meio que isso. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Tipo assim, beleza, vamos lutar pelo nosso amor, mas ainda assim, vou lançar um álbum aqui falando das tuas sacanagens. É isso? Bom, já falamos muito sobre a Beyoncé aí nesse caso, que pode ter vários caminhos, é um assunto delicado. E tá errado lucrar em cima? Nunca... Olha lá, Tidal. Tidal. Nunca nem vi. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. que é a maior concorrente direta ali do Spotify. Só que como vocês bem sabem, muitas vezes essas plataformas não pagam muito bem pros criadores, ou seja, pros músicos, pros artistas, pros talentos. Não à toa, a Taylor Swift trabalhou muitos anos atrás, você tirou todo o seu catálogo durante um tempo do Spotify, um protesto a quão pouco a plataforma paga as pessoas que colocam músicas nela. Então, o Tidal veio com uma promessa de ser, tipo, meio que tipo assim, um Deus Ex Machina para os talentos, ou seja, para os performers, para os músicos, para os rappers. O Jay-Z falou, nós vamos fazer uma coisa que é de nós para nós, e nossos fãs. Não vai ter um engravatado por trás para roubar. É, sempre tem esse papo, né? Os nossos royalties. Não nos pagarem de acordo. Eu vou me certificar de que no meu streaming, as pessoas que forem assinadas comigo... E deu merda. Certamente deu merda. Eu não conheço a história. Exato. Então ele prometia isso, né, gente? Remunerar bem os artistas. Já vi tudo. Realmente uma qualidade de áudio maior ainda. Já vi tudo. Para nós, né? Para nós, ouvintes. E também conteúdos exclusivos. Diante do que eu já conheço do Jay-Z, que é pouca coisa, do alto da minha ignorância aqui, eu não conheço a história e eu vou dar aqui a caldo o que aconteceu. Diante do que o Tidal já não funcionou. Já foi de arrasta. Ou seja, tal como ele fez com a gravadora, ele já conseguiu lucrar em cima do Tidal e já passou para frente. É isso. Esse é o meu comentário irresponsável desse assunto. Vamos ver. Inclusivos para os assinantes do Tidal. Coisas que estariam disponíveis apenas lá na plataforma. Tipo, por exemplo, quando o Lemonade foi lançado, ele foi lançado primeiramente exclusivamente do Tidal. E isso mudou e revolucionou para sempre a forma como a gente consome arte. É a coisa mais normal que existe, Goku. É isso mesmo? Um álbum que seria, na minha opinião, um álbum da carreira dela. Com certeza. Em um debut silencioso, isso revolucionou o pop. Muitas pessoas, depois que a Beyoncé fez isso, começaram a fazer isso também. Tipo, se a primeira vez a gente lançaram em um trabalho, uma música, um full álbum na plataforma de forma silenciosa para quebrar a internet, o Tidal veio aí e a galera achou, pô, promissor para caramba. Porque se esse é um dos primeiros álbuns que o Tidal está lançando nessa forma de marketing, que é essa estratégia silenciosa que ninguém estava fazendo antes na indústria, Estratégia silenciosa? Eu estou fazendo coisas que ninguém faz, por isso que eles são os maiorais. Exato. Começou, tipo assim, gente, com uma ideia muito ambiciosa. misteriosa, é só a Beyoncé que pode fazer. Eu, que sou um rapper em ascensão, não posso fazer um lançamento misterioso. Caralho, a Matona! Foi um momento tão grande, gente, que pessoas que não estavam no evento, tipo o Chris Martin, fez um tweet para poder ser exibido ali no momento. Então, foi uma coisa gigantesca, com alguma ideia muito ambiciosa, que parecia no início que... Meu amigo, está falando de bilha nesse palco. Bilhão! Tidal, como a Beyoncé e a Nicki Minaj, oferecendo, tipo assim, 3% do revenue. 3% ali do que o Tidal fosse gerar. Ou seja, todo mundo que assinasse exclusivamente com o Tidal, como esses artistas da Roc Nation, a Beyoncé, a Alicia Keys, o Kanye, a Riri, afins, eles não só, tipo assim, receberiam royalties, como eles também se tornariam partners do... Irmão, não precisa ser muito inteligente. Agora, você não precisa estar tão profundamente nessa história como eu estou para saber o que aconteceu, né? Irmão, já ficou provado por A mais B, inclusive o Dash mesmo falando, que o cara traiu o melhor amigo que lançou a carreira dele. Agora, tu imagina o que ele não vai fazer com outras pessoas, né? Com relação a negócios. Então, você não precisa ser um cara inteligentasso para saber exatamente o que aconteceu. O Tidal, por assim dizer, tipo, eles iam entrar nesse partnership program, onde eles iriam receber 3% dos lucros da empresa. Você tem noção do que é isso? Isso é muita coisa, galera. Eu ouvi, Rádica, eu ouvi, eu ouvi o God. Eles viram para dinheiro, gente. Eles realmente são mercenários da grana. Quem não é o mundo capitalista que a gente vive? Então, assim, parecia ser muito legal, parecia ser revolucionário. E a galera, obviamente, tinha só acessado as curiosidades de sempre, por causa que a Trinidade do Mal sempre teve ali. Mas, assim, estava todo mundo achando legal e revolucionário. Quem sabe a gente pode pegar, tipo, todos eles são poderosos hoje em dia, mas se eles ainda são os artistas, apesar de tudo, deixa eles controlarem a carreira deles. Parecia ser tudo bem. Não, mas não é bem assim, né, Nath? The gag of the century. Não foi esse estouro todo que parecia ser no primeiro ano. É, afinal de contas, por que que deu tão errado? Por vários motivos, tá, gente? Primeiro, porque o Tidal chegou de uma forma tardia para tentar competir com outros streamings, tipo o Apple Music e o Spotify, que são os maiores. Então, as pessoas ficavam um pouco, assim, receosas de sair de um Spotify para entrar num Tidal. E a gente já não estava vivendo nessa época aqui, igual hoje, que, tipo, os streamings, no geral, tanto de música quanto de filmes e tal, são consolidados. E hoje a gente já não acha um luxo mais pagar diferentes streamings e pagar tudo. A gente, tipo assim, você quer saber que a pessoa está trabalhando e que ela está vivendo um bom momento financeiro é que ela tem todos os streamings em casa. Exato, é verdade. A gente tem essa cabeça, essa mentalidade, mas há uns 10 anos atrás ainda não era assim. A gente ainda era receoso. A gente só tinha dois streamings no máximo. Ah, por que que eu vou pegar esse catálogo e não envolver esses filmes? E hoje a gente quer tudo. E querendo ou não, tipo, por exemplo, tinham coisas que eles falam que eles iam lançar exclusivamente no Tidal, mas, querendo ou não, pouco tempo depois, as coisas tinham que ir para outros streamings, tipo o Lemonade, e depois foi parar em outros streamings. E a gente não tinha o que fazer. E coisas foram acontecendo, por exemplo, as pessoas foram criticando que o Tidal era um pouco elitista, porque para entrar nele era um pouco mais difícil, não era muito amigável para pessoas que estão começando, músicos iniciantes ali. E é isso também? Que estão querendo colocar as suas músicas em uma plataforma de streaming e que eles privilegiavam artistas consolidados e pagando muito mais para eles. E a galera ficava, será que a gente precisa pagar tantos valores milionários para as pessoas que já são milionárias? Então, assim, muitas coisas, as galera questionava muitas coisas, sabe? E às vezes tinha números, a galera achava números inflados nos streamings do Tidal. Mas não eram algumas contas que não eram confiáveis acontecendo. Não era confiável. Não era muito confiável, entendeu? Então, ao longo dos anos, o Tidal foi caindo, foi perdendo relevância. E o Jay-Z, no final das contas, teve que vender a plataforma por 297 milhões de dólares. O quê? Para ele foi maravilhoso. É, uma conta que para ele, assim, 297 milhões de dólares, é tipo assim, para o Tidal. O Justin Bieber vendeu por esse valor o catálogo dele, os royalties, sabe? Os masters. O Justin Bieber. O Justin Bieber vendeu o seu catálogo por 300 milhões de dólares. Não, peraí, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Como assim, cara? Quem pagou 300 milhões no Tidal, cara? Não. Não tem como, pô. Que isso, cara? Não, não tem explicação. Se ele é o valor do Tidal, imagina o valor do catálogo do Jay-Z. 300 milhões no Tidal, mano. Que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de quem eu conheço. Achigamos o dinheiro, porque tem muitos artistas, mas ainda é um projeto fracassado. Eu acho bizarro. Só que o que acontece? Vendendo o Tidal agora, mudando de gerência, não vai dar para continuar com aquilo que o Jay-Z diz que sempre faz, que é servir bem para servir sempre. Agora os interesses do Tidal estão na mão de outros grandes magnatas da música. Então o que aconteceu com todos os artistas que fizeram as assinaturas anos atrás? Não estavam recebendo porcaria nenhuma daqueles 3% de revenue que foi produzido. Não, mas não é assim. Você está no contrato. Falando, expondo mesmo, colocando a boca no Tromone falando que ele saiu do Tidal com o Jay-Z devendo para ele 3 milhões de dólares. Bom dia! Bom dia! E falam que não foi parando. A Nicki Minaj é uma dessas pessoas que colocou fé no Tidal, assinou o medo e tudo mais. E a gente sabe que a Nicki Minaj... Moleque, olha esse palco, moleque! Mas eu não menti, não. Caralho! Eu assumi doido, às vezes... Vacinas da Covid e coisas do tipo. Mas quando ela pensa uma coisa... Quando ela pensa uma coisa... Caralho, a Nath. A Nath foi cirúrgica. Nicki Minaj wrote it. Quando você ouve a Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. Então, assim, ela começou... Alô, Drake! Nessas últimas duas semanas, só que a gente está off do Twitter, porque a gente não tem Twitter em mais no Brasil, infelizmente. E ela começou a dar indícios do porquê que ela estava puta com o Jay-Z, Trindade do Mal, e principalmente com tudo que rolou entre ela e o Tidal. Porque ela tinha uma ligação muito forte com a família Carter, elaborou com eles durante anos, e agora ela tinha tomado no cuzão dela por causa que ela tinha assinado um negócio com o Tidal e ela não tinha recebido nada até hoje. Primeiramente, ela chegou falando apenas no Instagram, respondendo um comentário, falando assim, gente, eu não recebi um centavo do Tidal e eu fui a pessoa, além da Beyoncé, que mais promoveu essa protagonista de streaming. Tipo assim, colocando a boca no Trombone, que ela nunca tinha recebido um centavo. E é aí que começou a vir, né, gente? Porque a gente sabe que quando a pessoa tem um poder gigantesco, influência, não é ela que vai falar por si só. São pessoas que vão defendê-la no olhar público. E o Jay-Z? PRs. PRs, exatamente. E o Jay-Z? Já tem pessoas ali na indústria que são conhecidas por defender o Jay-Z. Uma dessas pessoas é o Steve Stout. O Damidash, inclusive, já veio dizer. O Damidash começou lá na indústria. Vai ver a nossa playlist. Ah, gente, você está sentando aqui. Ó, 15 vídeos. Você não sabe quem que é o Damidash? Damidash, esse nego. Eu vou fazer uma rápida capitulação. Até porque, né, o Franklin? Até porque, JC? Até porque, Arena? Vocês sabem, né? Até porque a nossa audiência é rotativa. Então, tem que explicar. O Damidash era parceiro de infância barra adolescência do Jay-Z. E aí, ninguém queria lançar o Jay-Z. E aí, o Damidash falou, meu parceiro, vem comigo. Eu vou criar. Você vem comigo. Eu vou te lançar. Vamos criar uma gravadora e você vai ser o meu 01. O Damidash falou isso. Aí, ele foi e lançou o Jay-Z. E aí, a Lia, aquela, né, que o R. Kelly, né? Vocês sabem, né? Abusou quando ela tinha 15 anos, casou e tudo mais, porra. Depois, a Lia se juntou à gravadora deles, recém-criado. O Jay-Z estourou. E aí, aparentemente, não é nada confirmado, os dois estavam afim da Lia. E aí, a Lia escolheu o Dash. E aí, vocês sabem o que aconteceu com a Lia. E aí, depois, o que aconteceu com a Lia? O Jay-Z lançou um álbum com o R. Kelly, que era o abusador da Lia. E aí, o Dash foi lá e falou, que porra é essa? Tô saindo fora, vou ser um doente. Ele foi e saiu fora. E aí, eles quicaram o Dash da gravadora. Depois, a gravadora que se transformou em outra gravadora que se transformou em outra gravadora. E hoje, a gravadora Rock A Nation, né? A gravadora do Jay-Z. Bom, essa... Caralho, eu fiz aqui um resumo, porra, de 15 vídeos pra vocês, moleque. Caralho, velho. É rocafella? É rocafella. Então, tá aí. Então, esse é o Damien Dash. Beleza? Damien Dash foi amigo do Jay-Z lá no início. Eles fundaram a Rockefeller Records juntos, só que ele foi traído pelo Jay-Z no final das contas. Entendeu? Ele já veio dizer que o Steve Stout veio ficar falando mal dele na indústria. Ele fica, eu sei quem que tá te enviando pra falar essas coisas de mim. Eu não sei por que todo mundo quer enviar algumas pessoas. Tem algumas pessoas que sempre defendem algumas pessoas e falam sobre mim. E eu sei que eles são enviados para fazer isso. E o Steve Stout é um dos esses pôres, burguês, estúpidos. Você sabe, vamos fazer qualquer coisa que qualquer pessoa lhe diz para um dolar e eu só quero dizer que alguém lhe enviou mas você está fazendo isso óbvio. E por que você não deixa eu me a f*** alone? A f*** alone? Vem em um podcast chamado Pivot para poder medecer a Lena Nicki Minaj falando que achou muito errado ela ter falado mal do Tyler e do Jay-Z. Eu realmente não gosto quando as pessoas que abrem as portas como pessoas negras ficam publicamente assim. Eu apenas não gosto. Ué? Eu acho que nesse caso o que o Nicky fez foi errado. Para trazer o título da sua companhia de streaming que ele te deu equidade que você não não assinou a f*** a f*** a f*** e é a razão se foi no boca a boca durante uma partidinha de parque no Discord aí é f*** brincadeira galera brincadeira tipo assim o bagulho é é claro que esse bagulho de 3% era pra geral que tava lá no palco aquela porra toda lá eu sei Boa noite Boa noite Boa noite Natan Natan tem que chamar o bar pra vir assinando o contrato tem muitas pessoas que acreditam agora total eu que teoria da conspiração tá eu entrando aqui agora na minha skin conspiracionista isso aqui não é confirmado mas tem muita gente inclusive a Jaguar Wright o Jotinha Boa noite cheguei agora consegue dar um resumo legal não não acabei de resumir cara não fode peraí o Jay-Z está armando pro Diri que ele pode ser uma das topeiras mesmo que colocou o Diri na cadeia porque o Alan fala isso também o Alan nome do Jay-Z mas o Alan acha que tem alguém armando pro Diri pra entregar o Diri pra outras pessoas não caírem exato vocês acreditam nessa nessa linha de raciocínio? que ela está pensando ela foi no Twitter e ela foi xingar muito que saudade de xingar muito no Twitter meu Deus eu vou xingar no Twitter hoje muito vídeo lendário olha lá olha olha carolho fui escamada eu fui escam 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 olha pagando pelo silêncio e você dá um prazo pra ela aceitar isso claramente é suborno e silêncio suborno oficial 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 não vou xingar não quero a graça de Deus é o suficiente e ainda acusou a galera tipo assim no final ela ainda chega e fala meu documentário também foi três pontinhos ela tinha um documentário pra lançar uns anos atrás que não foi lançado então a galera já falou assim será que a galera vetou que esse documentário acontecesse? só que a Nicki Minaj ela é a lesinha da Cuca quando ela começa a falar ela não para ela chegou a dizer mais coisas em outros tweets dizendo eles precisam manter a conversa sobre mim pra que ninguém pergunte sobre essas acusações contra o melhor amiguinho deles quero dizer parece que a fofoca de 30 anos atrás ainda tá longe de estar ultrapassada né e ela continuou tá ela fez referência gente porque teve uma pessoa que comentou lá nesse rompante da Nicki no Twitter falando ai Nicki eles só querem saber de brunch e óleo de bebê baby oil mil 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 garrafas de baby oil mil garrafas de óleo de bebê e o que que ela disse gente ela falou preocupados com os babados de uma criança de 15 anos atrás que foi injustiçada nisso ela está se referindo ao marido dela tal que quando ele tinha 16 anos lá em 94 foi preso por isso uma outra menina adolescente uma pessoa uma menina mas nenhum comentário sobre o babado e o óleo de bebê que acontece há décadas tão recentemente quanto meses atrás se adolescentes de 15 anos precisam ser responsabilizados e informados que nunca poderão superar seu passado então enquanto aos trintões que aliciaram ficaram em silêncio etc ah certo vamos manter os blocos focados Construindo as mulheres. Ele nunca mais fez nada. Já se passaram vinte e tantos anos do que isso aconteceu. Ele era um adolescente, mas vocês estão passando pano pro olho de bebê dos estupradores da Trindade do Mal. Que acontece há décadas e continua acontecendo até agora. Eu acho que ela levantou um ponto aqui. Eu acho que nesse caso a gente vai ter que falar realmente. Tipo, é um argumento. Eu não tô falando que tá certo, que ninguém tá certo. Ninguém tá certo. Mas é um argumento. Caralho, mano! Caralho, filho! Não usou nenhum Baby Oil. Olha a porra! Ela falou e falou muita coisa. Tipo assim, não é a Nath ou a Isa falando, velho. Caralho, falou da Lia, falou da Cassie, da Kim Porter, né? Você que me acompanha há muito tempo, que tá acompanhando... Que tá por dentro dos meus vídeos, né? A Cassie, ex-mulher do Diri. Kim Porter, a ex-mulher ainda mais antiga do Diri, né? Que faleceu sob circunstâncias suspeitas. E a Lia que eu acabei de falar, né? Com relação ao Jay-Z e o Demi Dash. Caralho, moleque! E tipo assim, ela não quis nem saber. Ela realmente falou do assunto, mano. Assim, não pisa no caso da Nikki, que ela é lei. Ela não vai deixar de falar. E a gente lembra de coisas que tão rolando essa semana. E, gente, o caso só piora. Inclusive, a Nikki tava falando dos abusos da Cassie. A Cassie aí, ó. A gente ficou sabendo, principalmente no ano passado, quando a Cassie veio a público pra poder expor o que ela viveu durante os 10 anos de relacionamento dela com o Diri. Que bom que ela fez! Desencadeou tudo isso, né? Porque foi isso que, né? Desencadeou tudo que temos. Mas a galera tá vendo agora, tá relembrando um acontecimento de 2018. Onde um homem, gente, ele foi preso na época porque ele fez um tiroteio. Ele vandalizou um campo de golfe em um hotel do Trump. E aí, ele foi preso por conta disso. E durante o depoimento dele, ele... Tipo assim, sem nada. Ninguém perguntou nada. Ele só começou a falar. Ele só falou, ah, você sabe o Diri? Você conhece o Puff Daddy? Então. E falou várias coisas que, hoje em dia, a gente olha e fala, meu Deus do céu. A Jaguar Wright, homem. O Nostradamus dos Crimes do Diri. Eu tive sexo com Cassie e Shawn. Basicamente, ele... O quê?! Eu era como um escravo de sexo. Ok? Eu pegava o urbis. E eu voltava para o urbis e ganhou. É só mais... Esse cara não tem nada a ver com nada. Mas eu tô falando que é... Que isso? Que isso? Não pode ser coincidência. 2018? Não pode ser coincidência. Peraí, cara. Tem como, cara. Do nada falar essa porra. A troco de nada. Caralho, moleque. É só mais... Tipo assim, esse cara não tem nada a ver com nada. Mas eu tô falando que é só pra vocês entenderem que... Eles fizeram. Eles fizeram. Eles fizeram. Eles fizeram. Eles fizeram. Eles fizeram. Caralho, 2018, moleque. Ele recebeu um BET Award de Lifetime Achievement em 2022. Sato. Sabe? Ele tava indo nesses lugares sendo homenageado nos Grammys da vida há um, dois anos atrás. Trocou tiro com a polícia só pra poder falar isso? Ele tá aclamado. Ele só deixou de ser aclamado com a coisa da Kessie. E mesmo assim não. E mesmo assim não. Foi realmente quando a casa dele foi... Quando... Invadida aqui agora. Invadida agora em maio, né? Assim... É completamente surreal. E aí a galera lembra de mais coisas. Tipo... Não tem como. A gente não tem como colocar a mão no fogo. Que o Jay-Z vai ser responsabilizado por tudo que ele fez. Porque eu acredito que o Jay-Z é mais esperto do que o R. Kelly e o Diddy. Vou dizer porquê. Ele não tem tanta pele no jogo quando o assunto é a perversidade sexual. Acredito eu. Porque eu sinto que o Diddy e o R. Kelly também eram mestres do crime. Tinha outros crimes. Provavelmente eles cometeram além dessas coisas aí. Sexuais. Só que eles também tem tesão ali de ser gravados e tudo mais. Eu acho que o Jay-Z é mais esperto contra isso. Então talvez encontrar links até o Jay-Z seja mais difícil. Porque o Jay-Z no final das contas tudo que ele quer é dinheiro. Foi mais amizade para mim e dinheiro para ele. Ele fez coisas que eu pensei que ele nunca ia fazer. A diferença entre o Jay e o Kanye, quando eu digo o Jay é sobre o dinheiro. Período. Ele vai desligar qualquer pessoa em qualquer relacionamento. Por um dólar. Melhores amigos. Melhores amigos. Não, mas isso não quer dizer nada. Melhores amigos. Estão vindo aí, né? Tipo assim, né? Forfocas, chips, amigos. Estão vindo aí pra dizer que o Jay-Z está preocupado. E ele já está entrando em contato com esses advogados. Ah não, pera aí. Pra ver, né? Esses casos. E advogados de divórcio. Quer dizer? Depende? Eu tenho certeza que você divorciaria da Beyoncé por causa que, tipo, o amor por ela... Ele não ama ninguém. Mas você entendeu? Porque o relacionamento em si está ruim, tipo, conjugal. Mas é porque talvez ele queira limpar a barra dela. Porque ela é cash cow, da família. Ou talvez a Beyoncé queria sair por algum motivo. Por algum motivo. Eu sinto que é muito por carreira. Porque se não... É, então. Tu sabe que o cara fez os bagulhos e continua então, Ariana. É meio que isso. Mas assim, é que nem a parada que eu falo da Beyoncé, tá ligado? E aí eu vou falar uma parada que você pode concordar ou não. Inclusive, eu gostaria de ouvir sua opinião no chat. Tipo assim, porque chega um ponto que não tem como mais. Tá envolvido, tá ligado? Não tem como falar, pô, mano, valeu. Pô, não é a minha isso. É óbvio que ele pode simplesmente só ser mesmo realmente um cara meio doente, sei lá, né? Ter feito essas paradas de verdade. Mas também não dá em algum ponto pra eu falar, pô, mano, valeu. Meu bagulho. Eu não sou isso aí. Valeu. Tipo assim. O cara fala, não, já sabe demais. Tá ligado? Tá ligado quando você tá numa mesa de ronda. Não que eu jogue, mas eu já ouvi falar isso aí. Não, galera. Já ganhei aqui. Vou sair. Não. Calma aí. Agora tu já tá muito envolvido. Agora tu vai ficar mais um tempo aí. Tá ligado? Não que eu apoie uma mesa de ronda. Veja bem. É apenas um dito popular. E aí, eu já falei, né? Eu não sei com relação a Beyoncé. É difícil a gente precisar, assim, o que ela deveria fazer ou deixar de fazer, né? Até porque ela é uma pessoa mulher adulta, um ser humano adulto e toma suas próprias decisões. Mas, tipo, muita gente acredita que ela não faz nada porque tem medo. Ah, tu tá dizendo que o Jay-Z tem medo do Jay-Z? Não sei. O Jay-Z tem medo do Jay-Z? Não sei também. Não sei até onde é verdade e até onde não é verdade. Tá ligado? Mas eu também não duvido. Deixa de duvidar também. Sua carreira, eu acho que ela não largava dele, não. Aí, sabe, isso foi um blind de uma página que segue escritório de advocacia. E é um blind certo, não é? Eles realmente devem estar sentando com advogados pra falar diversas coisas. Se vai ser divórcio ou não, a gente não sabe. Mas é muito louco porque agora a galera tá revivendo coisas. Gente, tem Inês Brasil envolvida nessa história? Não. E depois a gente vai dissecar a chinos, mas eu acho que a gente pode falar da Inês primeiro. A Inês colocou hoje, a Inês Brasil, sim, gente. A nossa blogueira do submundo brasileiro, a rainha dos memes do Brasil. Eu diria que as três rainhas do meme na internet é a Tulu Luana, a Gretchen e a Inês Brasil. E a Inês Brasil. E assim, ela chegou a falar há muitos anos atrás, num desses vídeos que ela sempre falava de coisas da vida dela. Um Jayzinho! Ela já foi casada com um europeu, já morou muito tempo na Europa. E ela fala que o Jay-Z e a Beyoncé vivem em torno da máfia do Jay-Z. E o marido dela, o Jayzinho, não passa de um criminoso aqui na América. Cara, esse vídeo é surreal, cara. E ela colocou uma legenda explicando mais ou menos o que ela tava querendo dizer nesse vídeo. Ela disse assim, ó. Bom dia. Se vocês e esse vídeo aí está circulando na internet no Brasil, tudo isso aí que estão falando de mim, que eu falei da Beyoncé e do marido dela, isso aí eu não falei nada. Eu estou nesse vídeo imitando o que um homem famosão da América falou do marido da Beyoncé também, ok? O que eu não acho? O que eu não acho? Então, esse vídeo aí pegaram e cortaram o começo do vídeo e deixaram só essa parte. Um rapaz e uma moça ontem nos meus stories me pediram desculpas por ter colocado e cortado o vídeo na internet. Desculpei a pessoa, sim. E outras pessoas continuam postando esse vídeo, me difamando, falando que na Alemanha eu trabalhei na máfia e sei de tudo do marido da Beyoncé. E que eu sei muita coisa da máfia e do marido da Beyoncé. E isso é calúnia e cuidado com os processos de difamação sobre a minha pessoa, ok? Respeito é bom e eu gosto. Retirei toda essa difamação aí de todas as redes sociais e do TikTok e tudo mais. Tenho meus advogados de defesa. O que é mais maluco dessa história toda é que, tipo, isso é uma pessoa que tem medo, sabe? Ela tá com medo. Tem muita gente que comenta nos nossos vídeos sem cuidado com a próxima vez que você soube pegar avião, menino. Assim, a gente é peixe pequeno. A gente não tem medo, eu também tenho medo. Essa galera tá tirando vários vídeos do ar, tá gente? Principalmente da gringa, não de youtubers igual a gente. Eu não fiz nada! Eu não fiz nada, Jay-Z! Entrevistas a youtubers. Tá rolando uma caça às bruxas bizarra para a opinião pública ficar bem contida para não ter mais efeito de uma boleta contra o Jay-Z. Então eu fiquei, assim, com um pouco de dó da Inês Brasil, assim. Com medo, porque ela sabe que essas pessoas são capazes, né? E com todos esses crimes rolando e essas teorias da conspiração... Principalmente em volta dos Carter, né? Principalmente em volta dos Carter, a galera reviveu uma música do J. Cole chamada She Knows. E nessa música, ele fala várias coisas. Ele referencia a Lia, ele referencia a Left Eye, ele referencia o Michael Jackson... E muitas pessoas... É, então, a gente não sabe. She Knows, rapaziada. Quem She Knows? Qual delas She Knows, velho? Qual delas que She Knows? Pô, fica agora o questionamento. Eu acho que pode ter muito a ver com a Mariah Carey, mas também com a Beyoncé, né? Com pessoas da indústria que são magnatas, empresários, Patrimidade do Mal... Outras pessoas como Tommy Mottola, Clive Davis... E essa é uma música mais antiga do J. Cole e ele faz um trocadinho... Essa música virou bagunça. Total. É, a parada do anel, né? A parada do anel deixa... Sei lá, será? Que a conjugação da terceira pessoa, do verbo saber... Será? Tem a mesma pronúncia de Knows, de Beyoncé Knows, que é o sobrenome de solteira da Beyoncé. Então, a galera, tipo assim, será que ela sabe? Ela sabe que o marido dela é um criminoso? She Knows? E isso tá deixando todo mundo com a puga atrás da orelha, porque... Pô, mano, eu fiquei mais espantado em ter a ver com a Mariah Carey, pra falar a verdade, Michael Jackson, porra toda. O silêncio dos Carter é ensurdecedor nessa história. E é uma coisa que eu ouvi de uma menina que é publicista americana no TikTok, falando que, tipo, quem tiver ligação com o Didi e a Trindade do Mal vai ficar calado nesse momento, porque eles têm rabo preso e eles não querem ser o primeiro a pisar no pé de ninguém, pra depois também não colher um fruto ali de outra pessoa chegando... Cara, tipo assim, eu posso não saber de quem ele tá falando, mas eu tenho certeza que ele tá falando de alguém. Tipo assim, a música dá a entender, tipo assim, o jeito que... Eu já falei, o jeito que a música vai parece uma declaração, não é uma parada que... Como é que eu posso dizer? Não é uma parada ritmada e rimada como uma canção, tá ligado? Parece que ele, de fato, ele tá querendo... Não é... Não sei se tá dando pra entender, não me diga. Não, eu sei. Tipo, parece idiota o que eu tô falando. Tipo, não é uma parada só ritmada. Tipo, pô, mano, é uma canção aqui que começa e tem esse meio e tem esse fim. Não, parece que ele tá só falando um fato, pô. A gente ouviu essa música aqui em live. É doideira. Agora, não sei sobre quem. Pra puxar o tapete deles, entendeu? Exatamente. Então, se você tem ligações com o Didi de alguma forma linkada na mídia, mas você não tem rabo preso, essa é a hora de você começar a falar, de começar a tripudiar e começar a... Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Que nem fizeram com o Jeffrey Epstein, que nem fizeram com o Harvey Weinstein. Se você tá muito calado... Complicado. Então, assim, o silêncio deles tá meio difícil. É um pouco ensurdecedor, ainda mais com a proximidade que eles tinham. É impossível o Jay-Z falar qualquer coisa agora. O Jay-Z é um cara que é conhecido por arquitetar a derrocada de todas as pessoas que bateriam de frente com ele ou com o maior projeto da vida dele, que é o casamento dele e a esposa dele. A Lia tem fortes ligações com o Jay-Z e a Trindade do Mal. Essa parada da Lia é uma loucura. Ela morreu de uma forma muito estranha... Essa parada da Lia... Cara, essa parada da Lia, quem está por dentro... Foi a competição mais direta que a Beyoncé enfrentaria nos anos 2000. Isso é um fato! E o Destiny's Child, o grupo que fez a Beyoncé ficar famosa, tinha uma competição direta com o TLC. E a Left Eye, que era a rapper do grupo, era o diferencial do grupo. Porque no Destiny's Child era mais vocal. E o TLC tinha uma coisa diferente que separava elas de qualquer outro trio ou grupo do R&B. E ela foi morta também na tutelagem do Hype Williams, que trabalhava direto e trabalha até hoje com os Carter. Também de uma maneira muito estranha. E todas morreram no mesmo dia. Tanto o Michael Jackson, a Left Eye, quanto a Lia morreram no dia 25. Esse dia é 25. Então, a gente vai falar sobre a morte bizarra da Left Eye já já, no canal, nessa semana ainda. E a gente só deseja sorte que isso nunca mais aconteça. Porque o que essa galera fez nos anos 90, nos anos 2000 e saíram impunes é surreal, gente. Eu acho que, tipo assim, eles continuavam fazendo isso. Porque eles não acreditavam que as redes sociais chegariam onde elas estão hoje. E que eles realmente colheriam, tipo assim, a represália do que eles fizeram. Acho que é por isso que eles incorreram impunidade por tanto tempo. Mas hoje a gente tem Twitter, a gente tem redes sociais. E uma alegação contra um famoso pega fogo em horas. E espero que a gente veja aí também justiça pra Nicki Minaj. Que independente de qualquer coisa, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Que o combinado não sai caro. Exatamente. O que o Thayda fez com esse povo não é certo. Não é certo. Qual que é a opinião de vocês nessa história? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Saudades do Twitter? Se inscreve em mais coisas da Trindade do Mal. Não tô com tanta saudade assim não. Mas tá aí. Um beijo. Cara, eu vou te falar, velho. Sério mesmo. Agora eu vou falar um bagulho sério. Quase que eu fui pra ter ela finalizando aqui. Mano, tipo assim, com relação a essas histórias da Lia, do Tupac, do Big, mano. A relação que tem uma história com a outra é meio assustador, tá ligado? Bagulho de avião, bagulho de informação desencontrada. A gente entra aqui ou não, entra lá. E acelera a carro. E carro parado sozinho no sinal. Porra. E... Nossa, mano. Caralho, mano. Pô, é muito doido, velho. Sério mesmo, velho. Nossa. Tchau, tchau.